Olá, tudo bem? Meu nome é Johnny, eu sou professor de matemática do Poliedro. Nessa aula nós veremos um guia de estudos sobre a função f de x igual a a mais b, seno de mx mais n. E aí, esses exercícios se situam no livro da segunda série do ensino médio, na frente b. O primeiro exercício que veremos é da sessão Aplicando Conhecimentos, do exercício 6, da página 127. Que diz, após exercitar por alguns minutos, um atleta apresenta um ciclo respiratório em que a vazão de ar, litros por segundo, é aproximada pela função f de t igual a 0,8 vezes seno de π por 2 vezes t, em que t é o tempo em segundos. Inalações de ar ocorrem em valores positivos da função e exalações em valores negativos. Bom, comparando com a função f de x, a mais b, seno de mx mais n, nós vemos que a gente não tem o parâmetro a, então a é 0, o b é 0,8, o m é π por 2 e o n é 0. Bom, o período da função nós sabemos que é 2π dividido por m, então o módulo de π por 2. Como π por 2 é positivo, é o próprio π por 2. Fração dividido por fração, a gente pega a fração do denominador e multiplica pelo inverso, então vai ser 2π vezes o inverso de π por 2, que seria 2 por π. A gente cortando, simplificando os π, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então, um ciclo respiratório, que é o período da função, ocorre em 4 segundos, ok? Bom, como um ciclo respiratório ocorre em 4 segundos, em um minuto que tem 60 segundos, vão ocorrer 60 dividido por 4, que é igual a 15 ciclos respiratórios, ok? O próximo exercício é da seção Consolidando os Saberes, que é o exercício 1, da página 129, que diz, determine o valor máximo, o valor mínimo, a amplitude, a imagem e o período de cada uma das funções a seguir. Bom, no item A, função seno de 2x, a gente vê que a gente não tem o parâmetro b e nem o parâmetro a, então o seno continua entre menos 1 e 1, então os valores de máximo é 1, o valor de mínimo é menos 1. A amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo dividido por 2, 1 menos com menos 1, 2, que dividido por 2 dá 1, então a amplitude é 1. A imagem é o intervalo fechado entre o valor mínimo, que é menos 1, até o valor máximo 1, e o período é sempre 2π dividido pelo módulo de m, 2π dividido por 2 dá π, ok? No item B, f de x igual a menos 1 mais 3 cosseno x, nós sabemos que o valor de máximo é a mais o módulo de b, então vai ser menos 1 mais o módulo de 3, módulo de 3 é 3, com menos 1 dá 2. O valor mínimo é a menos o módulo de b, então vai ser menos 1 menos o módulo de 3. O módulo de 3 é o próprio 3, então vai ficar menos 1 menos 3, que é menos 4. A amplitude sempre é o valor máximo 2, menos o valor mínimo, que é menos 4, 2 menos com menos 4 é 2 mais 4, que é 6, dividido por 2, 3, então a amplitude é 3. A imagem é sempre o intervalo fechado entre o valor mínimo e o valor máximo, então é o intervalo fechado entre menos 4 e 2, e o período é sempre 2π dividido pelo módulo de m. Como aqui o m é 1, então vai ser o próprio 2π. No item C, nós temos que o a é 2, o b é 5, o m é 3 e o n é menos π. Bom, o valor máximo é sempre o módulo, o a mais o módulo de b, então o a é 2 e o b é 5, o módulo de 5 é o próprio 5, 2 mais 5 dá 7. O valor mínimo é a menos o módulo de b, o módulo de 5 é o próprio 5, 2 menos 5 dá menos 3. A amplitude é 7 menos o menos 3, que é mais 3, 7 mais 3 dá 10, dividido por 2, 5. A imagem, novamente, é sempre o intervalo fechado entre o valor mínimo e o valor máximo, menos 3 a 7, e o período é 2π dividido pelo módulo de m, como o módulo de 3 é o próprio 3, vai ser 2π sobre 3. No item D, o f de x é menos 4 menos 6 vezes cosseno de πx, então o a é menos 4, o b é menos 6, o m é π e o n é 0. Então o valor máximo é a mais o módulo de b, o módulo de menos 6 é o 6, 6 menos 4 dá 2, então o valor máximo é 2. O valor mínimo é a menos o módulo de b, o módulo de menos 6 é 6, então vai ficar menos 4 menos 6. Menos 4 menos 6 é menos 10, então o valor de mínimo é menos 10. A amplitude é o valor máximo 2, menos o valor mínimo, menos 10, 2 menos com menos 10, vai dar 2 mais 10, que é 12, que dividido por 2 dá 6. A imagem é o intervalo fechado entre o valor mínimo, menos 10, até o valor máximo, 2. E o período é 2π dividido por módulo de m, módulo de π é o próprio π, 2π dividido por π, simplificando os π, fica apenas 2, então o período é 2. No item E, a f de x é meio mais 3 sobre 2 vezes seno de πx por 2 mais π por 4. Então aqui o a é meio, o b é 3 sobre 2, o m é π por 2 e o n é π por 4. Bom, a gente sabe que o valor de máximo é a mais o módulo de b, meio mais o módulo de 3 sobre 2, 3 sobre 2 é positivo, então o módulo é ele mesmo. Aqui como o denominador é igual, 1 mais 3 dá 4 e 4 dividido por 2 dá 2, então o valor máximo é 2. O valor mínimo é o a menos o módulo de b, meio menos 3 sobre 2, como o denominador é igual, basta subtrair o numerador, 1 menos 3 dá menos 2, que dividido por 2 dá menos 1. Então o valor máximo é 2, o valor mínimo é menos 1. A amplitude é o valor máximo 2, menos o valor mínimo, menos 1, 2 menos com menos 1, mais 1, então 2 mais 1, 3, que dividido por 2, 3 sobre 2. A imagem, sempre o intervalo fechado entre o valor mínimo e o valor máximo, menos 1 dá 2, e o período é 2π dividido por m, módulo de π por 2 é o próprio π por 2, 2π dividido por π sobre 2, é fração dividido por fração, vai ser o 2π vezes 2 sobre π, simplificando os π, a gente vai ter 2 vezes 2, que é 4, então o período é 4, ok? O próximo exercício é o exercício 2, da página 129, que diz, o gráfico abaixo representa uma função real, de uma variável real. Assinale a alternativa em que consta a função representada pelo gráfico. Então a gente tem aqui a forma da função e aqui o gráfico. Aqui a gente consegue ver que o valor máximo é 2, o valor mínimo é menos 2. Então a amplitude dessa função, lembrem, era o valor máximo, menos o valor mínimo sobre 2. 2 menos com menos 2, 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Então a amplitude da função é 2. E o período a gente consegue ver, que é π, depois a função começa a se repetir. Então, a função que contém esses parâmetros, a amplitude é o módulo de b. Como a gente vê que a função seno de x continua na mesma ordem que ela começa, começando lá em cima do eixo x e depois indo para baixo, então a gente vê que o b é o 2, não tem deslocamento vertical, nem horizontal, e o período é 2π dividido pelo módulo de m. Então 2π dividido pelo módulo de m deu π. Então a gente consegue ver que o m tem que ser 2. Então a função só pode ser 2 vezes seno de 2x. E a alternativa que nos dá isso é a alternativa d. Ok? O próximo exercício é o exercício 4, da página 129, que diz, dada a função f de x igual a a mais b vezes cosseno de mx, representada pelo gráfico a seguir, dê possíveis valores para a, b e m. Bom, aqui ó, nessa função, a gente consegue ver que o período dela é π por 2, ok? Que depois ela vai começar a se repetir. O período a gente sabe que é 2π dividido pelo módulo de m. Então ó, eu sei que 2π dividido pelo módulo de m, que é o período, é π por 2, que é o período da função. Cancelando os π e multiplicando em cruz, 2 vezes 2 vai dar 4, igual a módulo de m. Então o m pode ser mais ou menos 4, né? Porque módulo de 4 é 4, e módulo de menos 4 também é 4. Então o m pode atingir um desses dois valores. A amplitude que a gente vê aqui da função, ó, o valor máximo dela é 1. O valor mínimo é menos 3. Então, a função aqui, a amplitude vai ser o valor máximo 1, menos o valor mínimo, menos 3. Então 1 menos com menos 3, mais 3. 1 mais 3, 4. E dividido por 2, dá 2. Nós sabemos que a amplitude é módulo de b, né? Mas aqui o cosseno está, o gráfico da função, na mesma ordem da função cosseno, que começa lá em cima e depois vai para baixo do eixo x. Então esse b é positivo. Então b é 2. E então a gente vê, ó, que o gráfico da função é f de x igual a 2 vezes cosseno de mx. E esse gráfico, a gente vê, como a gente vai lá multiplicar por 2, ele deveria ficar entre menos 2 e 2, né? Já que o gráfico do cosseno fica entre menos 1 e 1. Quando a gente multiplica por 2, vai ficar entre menos 2 e 2. Só que a gente vê que esse gráfico está entre menos 3 e 1. Então ele abaixou uma unidade. Então ele foi deslocado verticalmente uma unidade para baixo. Ou seja, a gente está fazendo o a igual a menos 1. Então os possíveis valores para a, b e m, o a tem que ser menos 1, o b tem que ser 2, e o m pode ser tanto 4 quanto o menos 4. Ok? Esses eram os exercícios. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.